Os volumes que você seleciona da sessão de ciências parecem um tanto fracos. Até você tentaram de astronomia, há um folheto dentro dele, publicado pela Sociedade Astronômica do Pacífico, São Francisco. Especulando sobre a possibilidade de vida em Marte, o quarto planeta do Sistema Solar, parece amplamente aceito que, embora o planeta contenha corpos permanentes de água, como os lagos e mares da Terra, possui calotas polares que crescem durante o inverno marciano e diminuem durante o verão. Além disso, há outra mudança sazonal nas áreas escuras do hemisfério sul, onde a cor muda de verde para marrom, possivelmente uma indicação de vegetação. As opiniões são divididas, mas a vida em Marte parece ser uma possibilidade. Talvez a história do Sr. Wells não seja, afinal de contas, tão exagerada. É astrônomo? Winters dá um aceno de aprovação. Amber Heade é um lugar ideal para observar o céu noturno. Até mesmo o Formahout é visível, no momento, e ficará assim por alguns dias. Siga para o lado direito de Pegasus e você poderá vislumbrá-la acima do horizonte. Gostaria que tivéssemos um telescópio apropriado. Vá para o número 99 e curta esse vídeo. É um caricato coral. Mais paraungações! A Çaînico e a Cátedra e a Cátedra a Árônia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto